Bora Um, dois Vamos, Bahia Domingo, Rua 15 Já está aqui, zumba lá na casa de mãe Ouça uma lá e cara, ouça uma lá e cara Me dá, me dá, cheiro de feijão e de pipoca no ar Ninguém sem bater o pé no chão ao som da música Ninguém sensível à pulsação da tua casa Vai, Alô Suba, 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 suba.